Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Concluí a minha encomenda dos trilhos de mesa. Sete trilhos de mesa, olha, esse barrado mais bonito. Olha que lindo! Eu vou tá abrindo aqui pra vocês, né, que alguns eu mostrei, e outros como eu ainda não tinha finalizado, né? Vou tá mostrando certinho pra vocês esses trilhos aqui, esses trilhos prontos, né, ó. Aí a cliente pede o barrado. Eles têm 1,40m de comprimento por 40cm de largura. Vou tá abrindo aqui pra mostrar melhor. Ó, então esse aqui é do cupcake, né? Ó, e eu fiz assim, com duas cores, porque ela já tinha pedido alguns desses trilhos, mas ela deu de presente, então ela quis igual. Ó, então era assim mesmo. Esse aqui é o... A cor... Mógino, todos são linha Charme. Exceto um verde ali, que é a Anne. Esse aqui, eu já não lembro a cor agora. E também o barrado, a maioria é da mesma artesã, a França. Ó, como fica bem bonito. Aí, né, como eu já falei nos outros vídeos, sim, eu demoro pra tá fazendo, porque... O caseado, né, que eu gosto que fica a mesma contagem de todos os lados. Aí acaba que eu demoro pra tá fazendo. Mas fica assim, ó, essa perfeição. Então, esse é o do cupcake, agora eu vou pegar mais um. Ó, esse aqui, parecido, né? Ó, esse aqui chama azul. Azul, que eu esqueci de novo. Ah, já lembro a cor. Esse é o canário. Aí, ela faz três picôs. E já fecha aqui, né? Com três pontos altos. Só que o meu, eu fechei da primeira vez. Então, ficou parecendo essa florzinha. Aí, eu fiz igual, né? Que ela quer o mesmo trilho, né? Como eu disse, ela deu de presente. Então, ela quis iguais, ó. Esse aqui também já tem até vídeo aqui no canal. Que é o azul marinho. Anil profundo, lembrei. O nome é da Charme. Que lindo. Agora, eu vou abrir mais um. Olha esse que lindo verde. Então, esse aqui já é a Anne. Porque eu não achei uma cor da Charme, né? Como eu comprei pela internet. Então, eu não achei, assim, uma que combinasse mais. Eu até tinha aqui uma Anne, mas também não combinou. Aí, como eu tenho mais um desse pra fazer, eu vou levar ali na loja. Que o rapaz... É... Vende nessa linha. E vou levar lá pra ver qual... Chega mais próximo, né? Da... Desse tom aqui, ó. Pra tá combinando. Como eu disse, acho que esses... Todos esses barradinhos... Esses três que eu mostrei até agora é da mesma moça. A Franci. Esse aqui já é outra estampa, ó. Foi a primeira vez que eu comprei essa. Bom, aquela verde também, né? Ai, gente. Se esfiar, por favor, eu irrita. Ó. Esse já não é da Franci. Ó que lindo. Acho que o nome dela é Sheila. Acho que eu fiz uma leve adaptação aqui no cantinho. Porque o meu tava querendo dar uma emborcadinha. Acho que eu coloquei mais pontos altos aqui, ó. Mas do restante é assim mesmo. Acho que eles... Esse aqui é contagem ímpar. Então, é mais fácil, né? Entre aspas, é mais fácil, né? Como eu disse... A quantidade tem que bater igualzinho, né? Pra ficar... Tá vendo? Bate todos os biquinhos certinho. É lindo esse mog. Não viu essa cor aqui? Ela tem um brilho, a charme. Vou pegar outra. Olha esse vermelho. Aqui o vermelho é o que mais tá estourando a cor. Não tá com cara de vermelho, né? Ó. Bem forte a flor, mas quando chega na linha... Esse aqui tá querendo ficar meio rosado. Não quer bater... Nem se eu pôr a mão assim pra... Não tá batendo. Ele é vermelho bem vivo. Ele chama... É o vermelho círculo. Ele é bem lindo mesmo. Parece um tomate, mas aqui tá... Tá estranha a cor pra vocês. Ó, mesmo se afastar ainda, não pega direito. Enfim, ó, aquele bico bonito. Também é lá do canal da França. Fica muito bonito, né? Quando tá pronto, olha. Ele tá dobrado, né? Agora eu vou pegar outro. Ó, esse aqui é azul marinho. Esse bico dá trabalho. Gente do céu! Misericórdia! Pensa num negócio que não acaba nunca. Ó o tamanho. Mas como ela já tinha comprado... Aí ela... Né? Os que ela já tinha pego e passou pra frente... Ela queria igual, né? Então, eu fiz igual, claro. Mas pensa num negócio que dá trabalho. Deus do céu! Não acaba nunca. Você faz, faz, faz... E não chega no fim, sabe? Esse é de outro canal. Ele é múltiplo de cinco. Aí fica esse detalhinho aqui, ó. Bom, quem é... Rápida, só de olhar, consegue copiar, né? Aí tem esses picôzinhos no final. Não pode ir rápido, porque é só dois aqui, ó. Depois você já... Pula pro outro. Olha como fica bonito o canto. Esse é trabalhoso. Eu não terminava nunca ele. Tava agoniada já. Mas ficou perfeito. Olha que lindo. Agora falta mais um. Olha, esse aqui... É o último. Olha que lindo. A minha cliente teve bom gosto nas estampas. Olha, também é um mogna. Esse também é o da França. Esse aqui eu consegui dar uma espaçada maior no caseado. Então, ele ficou bem retinho. Esse aqui, ó. Eu tenho que me atentar, né? Pra falar a verdade, eu não quero mais fazer ele não entre. Ele demora muito. Mas, ó, pra vocês terem noção, ele é consumista. Esse aqui vai um novelo da Charme todinho. Eu não lembro quantos metros que ela tem agora, mas aí o inteirinho não sobra nada. Talvez o pouquinho que sobra dê pra casear um pano de prato. Esses daqui já sobra, assim, um pouquinho menos da metade, né? Esse aqui, ele é bem consumista, mas é lindo, né? Então, aí que eu falei, tem que me atentar. Quando eu for fazer esse aqui de novo, ele não ficou embabadado, né? Como eu tô com uma mão só, fica ruim, ó. Pode ver que ele também tá retinho. Só que quanto mais espaçar aqui, ó. Por exemplo, é múltiplo de cinco. Eu não lembro agora, mas vamos supor... Ah, o meu acho que deu noventa. Então, se eu deixasse oitenta e cinco, né? Automaticamente, os caseados vão dar uma enlarguecida, tá vendo? Mais ou menos um dedo, ó. Aí, ele vai ficar mais esticadinho ainda, né? Não está embabadado, mas melhor seria... Ó, tá vendo como ele tá bem esticadinho? Mas quando você começa a fazer as primeiras carreiras, eu fiz adaptações. É... Deixa eu ver se eu lembro. É, é cinco correntinhas aqui, ó. Aprende com o ponto baixo, cinco correntinhas, aprende com o ponto baixo. Na segunda carreira, eu coloquei... Acho que quatro correntinhas. Se eu não me engano, foi isso. Senão, ele ia ficar muito cheio de... De babado. Agora, esse aqui já ficou bem esticadinho. Tá com essa ondinha, né? Porque tava dobrado, não tá passado. Olha que lindo esse. É tudo lá do canal dessa moça. Ela chama Franci. Aqui, eu não... Ó. Eu não tiro toda a película, né? Pra ela... Puxar depois. A etiquetinha. Então, é isso, pessoal. Demorei um pouquinho. Tô um pouco ofegante, né? Tô querendo me dar uma tosse aqui. Parece que eu tô subindo uma ladeira. Aí, eu demorei um pouco para tá... É... Concluindo, né? Porque... Sete trilhos. Eu não sei se eu falo que eu sou perfeccionista. Mas... Eu e o... E fica cutucando as coisas, né? Mas, como eu disse, eu gosto... Certinho, né? Então, eu acabo demorando pra tá caseando. Né? Caseado isso aqui, ó. Aí, automaticamente, demora mais pra tá fazendo. Mas... Eu sei que a minha cliente não vai ter o que reclamar, né? Porque... É... Como a artesã, eu falo. É um trabalho bem feito. Não tem um ponto errado. Então... Por isso que eu demoro. Eu falei pra ela, né? Porque ela foi viajar. E... Aí, ela me... Quando avisou, né? Que tinha chegado. Na verdade, eu tinha visto, né? Que ela colocou que retornou. Mas ela me mandou mensagem. Ela falou, já tô com o dinheiro. Aí, eu falei... Ai, aguenta aí que ainda faltava, acho que três. Eu tava terminando o quarto. Ó. Eu tava terminando... É o quarto da S.O. 7. Aí, mas você vê, ó. Acho que hoje tá fazendo uma semana que ela falou comigo. Eu consegui concluir ontem, né? Que foi terça-feira. Hoje, acho que é dia 23 de agosto. É isso mesmo. Dia 23, quarta-feira. Concluí ontem. Esse aqui, ó. Foi o último que eu concluí. Então, realmente, eu demoro. Porque... Eu não pego toda hora, né? Mas... É um trabalho bem feito. Aí, eu vou tá embalando, né? Porque ela deve estar super ansiosa pra pegar. E... Aí, eu vou ver se... O meu esposo tá levando lá pra ela. Eu vou junto. Vamos ver se ela vai tá em casa, né? Aí, tá aqui, ó. Meu jardim. Bem florido, né? Então, como eu disse, eu demoro, mas eu... Eu fico feliz com o meu trabalho. Que é bem feitinho. Não que dos outros não seja, né, pessoal? É que eu falo por causa do... Da contagem aqui, do caseado, né? Então, é isso, pessoal. Como eu disse, esse estrilho tem 1,40m por 40cm. Na verdade, esse aqui eu achei que é um pouco menor, né? Acho que esse aqui não veio com 40, não. Acho que veio com 38. Pode ver que ele é mais estreitinho do que esses outros aqui, ó. Só esse. E ela me conheceu através de uma linha de transmissão, né? Aí, ela gosta muito de crochê. É, tem... Ela vai ficar também... Tem um trilho aqui, chama Trilho Primavera, do canal da Serlene. Ela vai ficar com ele. Eu fiz ele azul, celeste. E parece que ela ainda quer mais um dele. Então, não vou estar mandando, porque eu preciso ver certinho como que eu fiz. Eu fiz diminuições, né? Então, ela vai... Parece que ela vai querer dois. E... Tenho mais duas encomendas de peso de porta. A moça comprou um agora, segunda-feira. Ela quer mais dois, pro final desse mês de agosto. E mais dois suplá pra outra cliente que quer um suplá igual melancia. Do jeito que eu fiz um descanso de panela, que é igual que eu entreguei ontem umas coisas pra ela também. Então, é isso, né? Bala na agulha. Bora trabalhar, né? Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, deixa um like pra mim. É... Eu tô precisando muito das horas. É ruim ficar falando isso, né? Parece uma insistência, mas é verdade. Tô precisando muito de horas. E o que ajuda nas horas? É assistir o vídeo todinho, né? Às vezes a gente fala demais, mas nesse caso eu tinha que mostrar bem os detalhes, né? Da minha mega produção de trilho de mesa. Então, se você puder assistir até o final, eu fico agradecida, tá bom? Compartilha também, pra quem gosta, assim, de ver barrados de crochê, compartilha esse vídeo. Ficarei grata. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Ah, sim, deixa eu falar. É... Se você também quiser encomendar comigo, eu vou estar deixando o link do meu WhatsApp aqui na descrição. E, por favorzinho, assiste meus shorts. Eu tenho bastante shorts no canal, desses trilhos, assim, ó. Avulso, né? Cada um deles. Assiste também que me ajuda nas horas. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.